Olá, começa agora o programa que mostra a iniciativa de empreendedores que inovam para trazer facilidade no dia a dia. Esse é o Soluções Criativas, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar com Alexandre Rodrigues, ele é CEO do Grupo Integre. Mas antes, vamos conhecer essa iniciativa da Paula Piazzi, que criou a Saúde Pra Já. Vamos ver. Eu sou a Paula Piazzi, tenho 36 anos, eu sou mestra em administração, me formei no COPEAD, que é da UFRJ, esteve entre os 100 melhores full-time MBAs do mundo no ranking do Financial Times e sou formada em publicidade pela ESPN. O Saúde Pra Já surgiu da minha inquietação, porque eu percebi que para eu me realizar profissionalmente eu precisava ver um impacto positivo do meu trabalho para a sociedade. Então eu escolhi o setor de saúde porque os meus pais são médicos e sempre me contaram das dificuldades de pacientes e de profissionais de saúde, mas também porque eu vi uma grande oportunidade nesse setor. Então eu fui fazer pesquisa com usuários dados do SUS, para mim esse é o pior problema, né? A dificuldade das pessoas de obterem atendimento no momento em que elas precisam realmente. E aí vi que eles estavam satisfeitos com o atendimento, mas que muitas vezes eles acabavam procurando atendimento particular, porque eles não conseguiam ser atendido no momento em que eles precisavam. Então, com essa pesquisa e com o meu conhecimento, minha experiência em Marketplaces, eu decidi criar um Marketplace de serviços de saúde, onde os pacientes podem procurar os serviços de que eles precisam e os prestadores de serviços profissionais e clínicas podem disponibilizar os serviços deles ali para conquistar mais pacientes. Os pacientes podem ser atendidos presencialmente ou online, mas esses pacientes que não tem plano de saúde, eles procuram a melhor opção para eles. Então eles querem saber o lugar mais barato, o lugar mais próximo e o lugar que tenha disponibilidade, porque normalmente eles têm urgência. E aí, disponibilizar essas informações na internet é uma coisa nova, né? Normalmente você precisa ligar para várias clínicas e vários consultórios para encontrar a melhor opção e a gente já oferece várias informações importantes para essa decisão no site. A ideia do Saúde Pra Já surgiu de pesquisas sobre os problemas do setor de saúde. Então, eu comecei lendo a dissertação do meu colega de mestrado, que escreveu sobre o setor, um estudo longitudinal, né? Que analisava os vários aspectos desse setor. E aí, dentre os vários problemas que esse setor tem, né? Eu acho que esse é o mais relevante, a dificuldade das pessoas que não têm como pagar, de terem assistência no momento em que elas precisam. O paciente que acessa saúdeprajá.com.br vê logo na página inicial alguns dos serviços que são mais procurados, daí ele pode selecionar um deles ali, ou ele pode ver uma lista de todos os serviços que existem cadastrados na plataforma, ou então, mais no início, ele tem uma caixa de busca onde ele pode digitar o nome do serviço. Daí ele vê as várias opções que a gente tem cadastradas. Ele pode filtrar por cidade e bairro, ou ele pode filtrar por disponibilidade. Os serviços estão ordenados pelo menor preço. E aí, ali, ele consegue escolher com qual prestador ele quer entrar em contato. Ele deixa o nome do telefone dele para que os prestadores identifiquem que ele veio de saúdeprajá e consigam conceder aquelas condições. E aí, falam diretamente com o prestador por WhatsApp ou por ligação e também podem agendar online. Daí, o paciente não paga nada por usar o saúdeprajá, nem mensalidade e nem nenhuma taxa. Eu empreendi antes, assim que eu me formei, meus colegas da faculdade estavam abrindo uma agência de branding e comunicação. E aí, me chamaram para trabalhar com eles. Depois, me tornei sócia também. Eu tinha experiência trabalhando em Marketplace, porque eu trabalhei na OLX como gerente de estratégia da categoria de automóveis. E aí, eu podia aproveitar meu conhecimento e minha experiência para resolver um problema que o Marketplace resolve muito bem, que é essa dificuldade da oferta e da demanda de se encontrarem. O meu público é de pessoas que não têm plano de saúde, que são 75% dos brasileiros e que, muitas vezes, dependem do SUS e, às vezes, acabam decidindo fazer serviços particulares para conseguirem um diagnóstico tratamento mais rápido. Os serviços que são mais procurados pelos pacientes são os de exames de imagem, porque, muitas vezes, exames de imagem dependem de máquinas caras. Então, a gente tem uma oferta limitada desses serviços. Não é qualquer clínica que consegue ter uma máquina de tomografia, de ressonância, de raio-x até. Então, esses são os mais difíceis de encontrar. Muitas vezes, são também muito caros. E aí, as pessoas se esforçam mais para fazer uma boa pesquisa e encontrar os melhores resultados. Saúde é uma coisa que as pessoas estão dispostas a pagar. É uma coisa que faz muita falta, que impacta muito na vida das pessoas. E acredito que, para a classe C, o caminho é realmente a gente ter uma oferta melhor de serviços particulares, porque o SUS não tem capacidade para atender a todas as pessoas que dependem dele. Os prestadores de serviços de saúde que fazem parte do Saúde Pra Já se cadastram no site. Então, é tudo completamente online. Parceiros.saudeprajá.com.br. Eles colocam as informações de contato, as informações de conselhos profissionais e fazem um login. Daí, na área logada, eles cadastram os locais de atendimento, os serviços, com todos os detalhes. Então, preços, se é um exame e prazo para laudo, se é uma consulta, qual é a duração da consulta. E, quem é parceiro premium, paga 15% de comissão pelo serviço que é realmente feito. E eles podem usar algumas funcionalidades que os parceiros grátis não usam. Por exemplo, o agendamento online. Eles conseguem ver todos os contatos que eles receberam, com o nome da pessoa, para poder retomar esses contatos. Eu tenho um desenvolvedor e tenho uma gerente de marketing. Então, os nossos desafios são, principalmente, implementar essas novas funcionalidades e trazer mais pacientes e parceiros. Eu atraio esse público, principalmente, com campanhas online. Então, a gente faz campanhas no Google e no Facebook. Mas, também, com tráfego orgânico. Então, como a gente tem muita informação disponível de vários prestadores, informações relevantes para quem está procurando serviços de saúde, boa parte do nosso tráfego é orgânico, de buscas orgânicas. A gente tem uma assessora de imprensa, que ajuda a gente a ter entrevistas e produzir conteúdos. E a gerente de marketing cuida das campanhas de Facebook e de Google Ads. Então, a gente tem foco em conversão. As duas campanhas são focadas em conversão. E a gente está implementando a penha de conversão do Facebook Pixel, o que, provavelmente, diminui muito o custo, aumenta muito a eficiência das campanhas. Quando eu comecei, precisava confirmar que realmente existia esse problema de as pessoas não conseguirem atendimento. Então, primeiro fui fazer pesquisas ao vivo em postos de saúde, em clínicas da família, poliplínicas. E era a época da pandemia. Então, era difícil falar com as pessoas. As pessoas tinham acabado de reabrir os postos. Tinha dificuldade de conseguir conversar com essas pessoas. E também as agendas estavam livres. Então, como estava tudo fechado, tinha acabado de reabrir. Parecia que esse problema de as pessoas não conseguirem o diagnóstico logo não existia mais. Mesmo assim, eu insisti. Então, fui em outras clínicas da família e aí vi que o problema continuava, provavelmente ia voltar da mesma forma que era. E aí, depois, eu tive que aprender várias coisas técnicas de desenvolvimento. Então, eu não vim da área de tecnologia. Tive que aprender como criar um banco de dados, como criar a relação entre as tabelas. Fiz um curso online. Eu mesma criei. Depois, é que eu comecei a contratar desenvolvedores, né? Para a gente ter uma solução mais robusta e que crescesse mais rápido. Depois, eu tive que assumir responsabilidades de vendas, por exemplo, né? E eu não me vejo como uma pessoa que tem perfil de vendas. Daí, no início, eu acreditava que podia não ser possível, né? E falando com várias pessoas que eu vejo que vendem muito bem, eu percebi que é uma questão de técnica e de aprendizado. Então, fui me colocando nessas situações em que eu tinha que vender, apresentar uma ideia. E aí, foi melhorando. Foi ficando mais natural para mim. Eu considero saúde para já uma solução inovadora. Então, o Marketplace é um modelo de negócio que já existia, né? Que existe em vários setores e que cresceu muito, né? A gente tem várias empresas muito importantes que são modelos de Marketplace. Mas, sim, isso não é aplicado à saúde, né? Ou o Marketplace que a gente tem de saúde, ele não foca nessas pessoas que não têm planos. O Saúde para Já hoje atua só no estado do Rio de Janeiro porque a gente está numa fase de MVP, né? A gente está testando a solução e a gente vai acrescentar mais funcionalidades. Mas, depois, faz todo sentido a gente expandir, principalmente, para outros estados, começando pelo Sudeste. A gente tem o sonho, né? De facilitar o acesso a serviços de saúde a todos os brasileiros. E a gente quer ser a melhor forma de encontrar e realizar serviços de saúde. Então, é um caminho longo, né? A ideia do Saúde para Já é se perpetuar, né? Então, a gente foca em fazer a melhor solução que seja sustentável, né? Que, de fato, ajude muita gente. Então, vejo que a gente precisa investir, né? Continuar investindo em tecnologia, né? Um dos planos é a gente implementar Inteligência Artificial para facilitar a busca dos serviços de saúde. Já que a gente sabe que os pacientes, principalmente esses que a gente está falando, né? Que são de classe média e baixa, tem dificuldade de digitar o nome de um exame, por exemplo. Ou de saber qual médico procurar. E aí, a Inteligência Artificial pode ajudar muito com isso, com certeza. Eu dou a dica que eu daria para qualquer empreendedor, que é de entender muito bem a dor do usuário, né? Então, qual é o problema que esse usuário tem e o que ele quer resolver, né? Porque, a partir daí, fica muito mais fácil de ter ideias boas, né? Ideias que muitas não vão funcionar, mas muitas vão. E, com certeza, tem que ser muito resiliente, né? E ter muita vontade de fazer o que você se propõe. Diferente essa iniciativa da Paula Piazzi, né? A gente vai conversar mais sobre soluções criativas no próximo bloco com Alexandre Rodrigues, que é CEO do Grupo Integre. A gente volta já. Estamos de volta e vamos conversar agora com Alexandre Rodrigues. Ele que é CEO do Grupo Integre. Alexandre, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigado pela sua participação. E, Alexandre, soluções como essa, criada pela Paula com a saúde, já fazem realmente diferença na vida das pessoas, né? Olá, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade. Alexandre, sem sombras de dúvidas, né? Iniciativas como essa, que trabalham focando, inclusive, a dor de muitos hoje, são negócios que são ótimas ideias e têm tendência de prosperar muito. Sem sombras de dúvida. Alexandre, ela criou uma ferramenta que aproxima a população a uma rede de saúde de forma mais acessível. Como é que isso impacta no cotidiano? Como é que soluções como essa realmente fazem toda a diferença? Márcio, primeiro que o marketplace que ela adota, né? A ferramenta que ela adota tecnológica para poder atingir um público, né? Para levar a oportunidade de saúde sem você ter um plano, sem você ter um convênio, que hoje os custos são elevadíssimos, né? É uma solução incrível. E como ela faz isso, né? Ela usa dois pontos, né? Ela faz exatamente o papel que é a função do marketplace. Ela conecta aquele que tem a necessidade de exames, que hoje os custos não são tão acessíveis, e ela conecta fornecedores da área de saúde como um todo, que conseguem ofertar e utilizam essa ferramenta dela, esse marketplace, como um instrumento, inclusive, para gerar fonte de receita para os seus consultórios. Ou seja, né? Ela acaba, na realidade, despertando oportunidade de comercializar para aquele negócio que pode explorar ainda muito mais. Ela foca num público que exatamente é a necessidade desses parceiros, e essa conexão é o que faz a diferença no mercado. É o que realmente impulsiona os negócios, tanto de levar soluções, ou seja, a dor de muitos consumidores no que diz respeito a ter condições de pagar, porque... E uma oferta, ela gera uma oferta, uma demanda muito grande para poder tornar isso acessível a todos. Então, foi brilhante a ideia, sem sombras de dúvida. Alexandre, agora tem essa questão de que o brasileiro é muito criativo, ele tem soluções ótimas para várias coisas do cotidiano, e essa questão da Paula mesmo é um exemplo, como a gente mostrou. Mas agora, como é que a gente coloca isso em prática? Como é que a gente transforma um sonho, uma ideia criativa, uma solução criativa em realidade? Como é que a gente transforma isso em empresa? Excelente pergunta, né? Obviamente que uma vez que você vê isso realizado, materializado, em funcionamento, parece tudo muito fácil, mas não é bem assim. Na realidade, deve ter tido, ou melhor, tem que ter um plano de negócio por trás disso, onde você consegue mensurar, inclusive, viabilidade do negócio. Então, o que eu desejo, esse negócio em quanto tempo, qual investimento que eu vou fazer? O que a gente quer dizer com isso? Que o plano de negócio tem que contemplar o investimento que eu vou fazer e por quanto tempo ele tem que envolver também dentro disso o capital de giro que eu vou precisar para enquanto o negócio não performa. Eu tenho que ter uma expectativa, uma expectativa de escalar esse negócio e enxergar quanto tempo esse negócio vai atingir. Primeiro, o ponto de equilíbrio dele. Depois, quanto que retorna esses investimentos que eu estou fazendo para daí realmente começar a ver rentabilidade do negócio. Então, existe e é fundamental para quem tem interesse nisso fazer o seu plano de negócio. Entender a viabilidade do negócio em todos os sentidos. investimento que eu vou ter, custos que eu vou ter e, principalmente, definição de público-alvo que a gente percebe que ela define de uma forma muito inteligente o público-alvo dela. Ela define também regras quando ela fala de estudo de viabilidade até no que diz respeito a faturamento, que amanhã depois vai ter uma mensalidade, uma possível mensalidade para aquele investidor que está anunciando o negócio dele. Então, tudo isso é muito importante para que você consiga formar um DRE, um demonstrativo, e enxergar, de fato, a viabilidade desse negócio. Não dá para arriscar e depois vamos ver o que dá. Isso, como você muito bem falou, esse amadorismo ele não pode ter. Agir pelo impulso apenas não dá. E percebe-se que ela fez um estudo muito bem feito, onde ela define públicos, investimento, expectativa de escalar o negócio dela. Então, esse é um dos pontos vitais, esse plano de negócio está na mão. Agora, você falou em viabilizar o negócio. Isso passa pela validação dele com o público. Uma coisa é eu achar que o meu negócio é uma solução para muitas pessoas. Outra coisa é resolver o problema de um bairro, de uma área. Como é que faz a validação disso, Alexandre? Qual é a melhor forma de confirmar que a minha empresa tem potencial para crescer e eu devo investir cada vez mais nela? Muito bem, Márcio. Hoje existem, inclusive, empresas que geram indicadores de negócio para você para uma determinada demanda, para uma determinada necessidade. E também que fazem uma pesquisa personalizada para aquilo que você entende que, de repente, será que não é só a minha visão? Será que, na realidade, eu entendo que essa dor existe e existe de forma a ponto de viabilizar o meu negócio? Então, hoje existem empresas especializadas que conseguem fazer estudo de mercado entendendo se essa demanda atinge exatamente o que você falou. Ela é uma empresa regional, é bairro, ou é uma demanda que eu consigo atender nacionalmente, que eu tenho público para todo o país? Então, esse estudo, ele é decisivo para justamente analisar essa viabilidade. E também se definir tíquetes médios, o que tem expectativa de ganho, quer seja em comissionamento, porque alguém aderiu esse atendimento, esse serviço. Então, quais serão os ganhos? Então, a questão do público é o ponto principal. Existem, hoje, empresas especializadas que conseguem trazer indicadores para vocês para poder te pontuar de uma forma mais assertiva se esse negócio tem penetração de mercado e qual a abrangência dele. Alexandre, qual que é a maior dificuldade para quem faz isso, para quem tenta validar o seu negócio e, principalmente, desenvolver ele de forma que ele possa ter o ganho em todo o Brasil, possa conquistar esse mercado todo? Marcio, a maior dificuldade que a gente percebe no empresário hoje é exatamente o não desenvolvimento de um plano de negócio. Um plano de negócio mais assertivo, um plano de negócio que realmente olhe todas essas frentes, consiga contemplar todos esses pontos, todo com cuidado. Então, a maior dificuldade hoje é você ter um bom plano de negócio, um estudo financeiro do negócio e, principalmente, o investimento. Porque, muitas vezes, é natural de um investidor acreditar naquele negócio porque tem aquela percepção, mas ele não calculou dentro desse roteiro quanto que ele vai precisar de investimento. E aí, no meio do percurso, falta investimento, falta caixa. Ele acabou não prevendo isso. Ou, de repente, há uma particularidade, como a gente está falando, tecnológica, que não foi prevista. Então, fazer um plano de negócio bem detalhado, eu acredito e coloco, inclusive, que hoje tem sido um dos maiores desafios. Porque o brasileiro, como você mesmo falou, Marcio, ele é muito criativo. Então, ele entendeu aquele negócio, acha que aquele negócio, nossa, eu já vou colocar no mercado. E a maioria das vezes não é feito de uma forma mais técnica, com profissionais te apoiando, definindo, inclusive, carga tributária. Que regime de tributação o Brasil, que é um dos países complexos, é um país complexo nessa questão tributária. Às vezes, um erro na questão tributária, você condena o negócio e, às vezes, um acerto, ele viabiliza. Então, são essas particularidades, esse estudo, esse plano inicial, antes de querer sair fazendo. Eu acho que essa, esse acaba sendo a maior dificuldade do empresário hoje. Alexandre, e qual é o caminho certo que ele deve tomar? Se você pudesse falar um ponto em especial, o que ele mais tem que ficar atento quando se trata de solução criativa? Porque a preocupação aqui é com relação à ideia. A gente vê uma demanda que o mercado está tendo, que as pessoas estão tendo, elas precisam solucionar isso, e aí você tem uma ideia e coloca em prática. Mas qual é o caminho mais certo para isso? Você até falou de planejamento, verificar a questão da viabilidade do negócio. A gente tem que entender quem é também os nossos clientes, né? Estudos de clientes. Mas existe também algum outro caminho que seja correto para isso, para esse desenvolvimento? Existe sim. Hoje, na realidade, o correto é você buscar uma consultoria ou você buscar apoio no Sebrae, por exemplo, que é extremamente competente com relação a isso, a incubadoras de negócio, né? Para que exatamente isso, Marcio? Se faça uma pesquisa de mercado também, se faça uma análise de concorrência, né? Então, esse negócio, ele é criativo, mas nesse segmento você está sozinho? Se você não está sozinho, quais são os seus concorrentes? O que eles estão praticando? O que eles estão utilizando? Qual o caminho que você tem? Como você impulsiona seu negócio, né? Então, não se trata só de ter um plano. Depois que esse plano está na mão, eu vou colocar isso na pista. Como vai ser, né? Eu já pensei em como impulsionar as ferramentas que eu vou usar. Eu vou usar uma gestão de tráfego pago, eu vou usar assessoria de imprensa. Quais os caminhos que eu vou usar? Então, nada melhor que isso, Marcio, de você buscar consultorias especializadas, né? Em formatação de negócios, né? Empresas ou até mesmo um Sebrae, que tem uma competência incrível para poder te auxiliar nisso. Equipes extremamente com know-how, com bagagem, para poder, de repente, incubar teu negócio. E todas essas dificuldades, essas particularidades, eles vão ser capazes de estar te instruindo para que essa ideia criativa, de fato, se transforme em um negócio de sucesso. É, Alexandre, parceria talvez esteja a essência, né? E conhecimento também. Entender exatamente o que está acontecendo, como é que funciona, é o essencial para uma empresa dar certo, né? Então, nesse caso também, você acredita que cursos também, que talvez aí uma faculdade, enfim, tudo aquilo que engloba conhecimento também pode fazer toda a diferença, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Até porque você, por exemplo, nesse caso, a gente está falando no Marketplace, né? Então, conhece de Marketplace? Tem noção de como é isso? Então, se aculturar com relação a isso, buscar entender disso, fazer cursos sem dúvida, né? Inclusive, como eu citei, o próprio Sebrae hoje, ele tem e-books, ele tem material que pode trazer um direcionamento para você. E educação é tudo, né? Não tenha dúvida, né? Você estudar. E a gente vê o próprio caso, esse caso é um exemplo, né? Ela trabalhou em cima disso, estudou em cima disso, né? Foi fundamental toda a bagagem que ela trouxe, a base que ela trouxe no que diz respeito até a família envolvida com a área de saúde. Então, né? O aspecto literário, essas demandas que já são conhecidas da própria família e ter estudado, né? Ela fez um investimento muito forte em conhecer a ferramenta, que é o principal instrumento dela, de escalar o negócio dela, né? Então, ela estudou, se formou, enfim. Então, isso é decisivo e manter-se atualizado, né? Então, perfeito, Márcio. Isso, não tenha dúvida, né? Investir em educação, investir no seu autoconhecimento para você desenvolver o teu próprio negócio, isso é decisivo antes de sair, obviamente, se aventurando ou dando um tiro sem saber, sem ter as métricas do negócio, as métricas de mercado, de público, entre outros. E também analisar riscos, né? Fazer uma análise SWOT ali, analisar as oportunidades, analisar as ameaças, os pontos fortes, os pontos fracos, né? Então, todo esse mecanismo, né? Todo esse estudo, buscar cursos que conseguem agregar valor para você para incrementar o negócio, isso é decisivo. Alexandre, falta só um minutinho para acabar nosso programa, bem rapidinho. Uma dica de ouro. Qual que é a essência de tudo? Quem tem uma solução criativa, como é que pode crescer nesse mercado? Olha, dica de ouro. Se tivesse uma, eu pegaria para mim também, né? Mas, perseverar. Eu colocaria aqui, perseverar. Se você acredita nesse negócio, persevera, né? E vai atrás, porque esse é o melhor caminho. Se você não acreditar no teu negócio, você pode ter plano de negócio, pode ter tudo que não vai te auxiliar. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas. E, é claro, tem que incentivar sempre as soluções criativas, né? Afinal de contas, há soluções criativas. Afinal de contas, é o que faz a diferença aí no mercado também, principalmente para quem quer se desenvolver como empreendedor. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. O Soluções Criativas fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. E continue sempre ligado com a gente no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Obrigado. A gente se encontra. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti